Oi, eu sou a Simone Chibachi do Comitê Editorial da Revista Ideias de Esquerda. Estou aqui hoje com o André Augusto. Vamos ver se alguém vai reparar nesse detalhe. Deixa ele aí, deixa ele aí. Mas deixa ele assim, ó. André Augusto, que é editor da Esquerda Diário. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as PASO, né? Que são as pré-eleições argentinas que aconteceram no domingo. Explica pra gente um pouco o que são as PASO. Então, as PASO são as eleições argentinas, as eleições primárias, que no nosso caso aqui no Brasil é muito parecida com uma cláusula de barreira que tem como objetivo o veto ou a dificuldade para que a esquerda consiga disputar as eleições, para que qualquer representação dos trabalhadores possa disputar as eleições na Argentina, que eles chamam lá de eleições primárias, para definir quais candidatos iriam disputar as eleições reais em outubro. Então, essa disputa entre vários candidatos, vários partidos da burguesia, dentre eles os principais, o partido do próprio governo, do Maurício Macri, o partido da Cristina Kirchner, ou a coalizão kirchnerista, dentre várias outras coalizões peronistas, e a principal representação da esquerda é a frente de esquerda dos trabalhadores, que disputou em todas as províncias da Argentina. E a frente de bigode e óculos? A frente bigode, meio cabanhaki, meio cabanhaki e o óculos do topo. O cabanhaki é muito bem. Como que está constituída essa frente? E como que a gente avalia hoje essa consolidação da frente de esquerda como uma alternativa classista e de esquerda na Argentina? Essa frente de esquerda e dos trabalhadores da Argentina, ela surgiu justamente para poder superar essa cláusula de barreira que estabeleceu o governo kirchnerista, e ela é composta por três organizações semindicando outros cristais, o PTS, o Partido dos Trabalhadores Socialistas da Argentina, que é a nossa organização irmã do MRT, o Partido Obreiro e a Esquerda Socialista. Esses três partidos compõem a frente de esquerda com esse objetivo, com o programa de independência de classe, que tem como objetivo também o governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo, então é uma grande expressão dessa esquerda independente do kirchnerismo, do peronismo na Argentina. Na província de Buenos Aires, o Nicolás del Canho, que encabeça a chapa da FIT como deputado federal, recebeu uma votação também muito expressiva, e a gente viu também no interior do país, especialmente na província de Rujuy, uma votação histórica do Gari Alejandro Vilca, que é militante do PTS, dirigente da frente de esquerda dos trabalhadores, e que expressou essa inserção importante que a FIT tem nos setores mais precários da classe trabalhadora, nos setores mais profundos da classe trabalhadora. Também em Mendoza, em Neuquen, votações muito importantes que são um ponto de partida para que a frente de esquerda dispute com muita força, e que gere militância ao redor da campanha rumo ao outubro. É porque um traço distintivo da frente de esquerda, e principalmente dos referenciais, dos candidatos do PTS, é, desde antes das eleições, terem se colocado ativamente como porta-vozes, terem, enfim, participado das ações, das principais lutas operárias do país. Por exemplo, a greve de Pepsi, que é uma multinacional muito grande na Argentina, uma multinacional imperialista, de capital norte-americano, que aí teve uma greve, né, contra as 600 demissões, e o Nicolás Del Canho teve na linha de frente, se enfrentou com a polícia, junto com os trabalhadores, não só ele, os principais candidatos da FIT, né, os principais candidatos da FIT pelo PTS. Isso é uma marca distintiva também, né, porque é uma concretização de que os candidatos da frente de esquerda têm que colocar o seu mandato a serviço da luta de classes, não só a serviço, enfim, de emendas que favoreçam os trabalhadores, mas na própria luta de classes, né. O que existe nesses últimos anos, um debate na esquerda, principalmente entre os novos fenômenos ditos progressistas de esquerda, tanto na Europa quanto na América Latina, que para que você consiga ter bons resultados nas eleições, é necessário rebaixar o programa, não defender a independência de classe, muito menos estar junto com os trabalhadores nas suas principais lutas. Esse foi o caso, por exemplo, do Sirisa na Grécia, que todo mundo viu a tragédia que representou, surgiu como um fenômeno de esquerda que disse que ia frear a austeridade da Alemanha. Em seis meses se tornou agente que aplicou todos os ajustes da Alemanha dentro da Grécia contra os trabalhadores gregos. A mesma questão podemos, no Estado espanhol, que também insiste em dizer que não é nem de esquerda nem de direita e que não tem nada a ver com os trabalhadores e que justamente por isso não tem esse princípio da defesa dos trabalhadores, da independência de classe. E no caso da FIT e do PTS, a gente vê justamente o oposto, que é o caso que justamente a Simone citou, do Nicolás Del Canho, do Patrício Del Corro, da Miriam Bregman, vários referentes políticos do PTS na frente de esquerda, lutando ombro a ombro, inclusive sendo reprimidos pela polícia junto com os trabalhadores. e esses resultados são frutos diretos dessa sólida intervenção na luta de classes. Isso é muito importante como lição para a esquerda latino-americana e para a esquerda mundial aqui no Brasil. A gente pode aprender muito com essa experiência da frente de esquerda. Com certeza você está com o cara, eu vou matar você. Com o que é? Acho que será que a gente vai ter que tirar o café da mesa, porque ela quer o café. Ela quer. Deixou o café que trouxe. Nesse sentido, é isso que cria, que dá uma forma para uma aliança que possa efetivamente ser de esquerda. E isso se prova também na luta de classes. Não é simplesmente um ato de vontade. Ah, queremos nos unificar. Não, também diz respeito a um programa claro de enfrentamento com esses interesses que são contrários aos dos trabalhadores. E mostrando que existe uma alternativa e que ela pode ganhar sim expressão entre setores operários, de trabalhadores populares, ou seja, que há uma batalha ainda sedada. E que agora para outubro a grande batalha é para que a gente consiga, através da frente de esquerda, novos deputados estaduais e federais para que essa luta extra-parlamentar tenha a sua voz independente dentro do Congresso. E inspire a esquerda, toda a esquerda latino-americana, enfim, inspire as experiências que a gente tem que levar adiante. E nesse sentido que a gente siga aí, porque como o próprio Nicolás Del Canho já colocou, mesmo que a burocracia patronal e os capitalistas não gostem, eles vão seguir fazendo a luta que eles fazem. Então, sigamos aí essa grande experiência da esquerda na Argentina, que é um exemplo para todos nós. Plim, plim!